e aí pessoal beleza mudinho aqui um bom esse vídeo aqui não é o tipo de vídeo que eu costumo fazer mas foi o seguinte que estava jogando aqui de boa tranquilo vale vou jogar uma partida pública e com os caras aí eu matei o só sete gordão aqui perto da escada é quando eu fui ver eu buguei consegui sair mais é também não tentei repetir esse passo aqui então vai jogar com bug mas como vocês estão vendo agora vai ter ninguém vai estar tentando fazer e a idéia desse vídeo aqui é mostrar para tirar que tem um burro aqui entendeu se você não vai crescer vídeo ele vai direto para ter aqui no título vou botar a roupa triar que e minha conta é sincronizada com twitter então todo mundo que dela aqui aqui vai lá para direto para a triar mas você é obrigado a ver e corrigir isso porque imagina só você tá no rádio mais alto faz essa merda aqui aí não tem jeito você tem que morrer só sair daqui morrendo teve outro jeito e também os caras que estavam jogando aí quando viu que eu tava bocado ali tá saindo da partida e também tô fazendo esse vídeo para mim queimarem são os caras vão pensar que eu fiz de bobeira mesmo mas não foi foi sem querer eu tava jogando matei ele puxou quando puxou da rica fora que se ele fez isso aqui com certeza tem outros pontos também que possa acontecer uma coisa só que ainda não não descobri nem quero mas também descobrir fala comigo também vamos fazer o vídeo e mandar patriarque beleza então valeu esquece de comentar não esquece daquele like se a sua conta não for sincronizada com o twitter e faça que é legal também valeu celebração beijunda até mais tchau eu preciso de munição o 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 Não posso continuar atirando por muito mais tempo. É tudo o que você possui. Processo de conversão concluído. Tirador 3 ativado. Não posso atirar sem munição. O que deve ser feito para livrar este reino do mal? Tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL